Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, está tudo bem por aqui, eu espero que esteja tudo bem por aí. Olha só, eu estou com um nicho aqui inventado de última hora, a nossa amiga pediu que fizesse um nicho para ela, ele estava subindo com o investimento, e aí entrou esse nicho. O que é importante para fazer um nicho bacana? Primeiro fazer a paginação, já está com o investimento na lateral, nós vamos seguir esse alinhamento aqui, e ela pediu que colocasse aqui peça inteira, não seguisse o vínculo que alinha aqui também inteiro, inteiro em cima, inteiro embaixo, então nós vamos fazer desse jeito, dessa forma, tá? Estamos no nicho ficando aí com 34 de altura, por 65 de largura, vai ficar aqui com 12 centímetros de profundidade, vai ficar show de bola. A dica que eu quero passar para vocês, é esse aqui, ó, o corte de 45 graus. A maioria do pessoal que vai fazer, eles apanham, ou então acabam colocando por cima, dessa forma, ó. Essa peça vem por baixo, só uma simulação, e essa outra aqui, ó, vem por cima, assim, ó. Então não fica legal. Aí eu vou fazer uns 45 graus aqui, mostrar para vocês como fica aqui na lateral. Para o vídeo não ficar muito, muito longo, eu vou fazer essa parte de baixo, já vou passar uma ideia, e as outras eu já vou deixar feita, que veio colando. Se você tiver dúvida, prestar bastante atenção nesse vídeo, você vai conseguir aí, se sair muito bem, no seu primeiro nicho, beleza? Vamos para cima? Estão vendo, vocês? Bom, pessoal, como eu estava falando para vocês, é muito fácil, muito simples fazer esse tipo de trabalho. Você não precisa de muita coisa, se você tiver um bom apoio, tá? Para você colocar sua peça em cima, você consegue fazer o trabalho. É super simples. Aqui nós vamos desbastar um pouquinho essa parte de baixo. Faz parte das costas do nosso revestimento. Olha só. Faz parte das costas do nosso revestimento. Olha só como ficou. Agora a gente vira ela assim, ó. Faz o resto do acabamento com o rebolo. Faz parte das costas do nosso revestimento. 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 Aqui, gente, a primeira pedra a ser colocada é essa aqui, ó. A gente tem que cortá-la um pouco maior para dar a parte do encaixe. Quando chega aqui no vinco de uma com a outra, aqui nos 45 graus, sobra o corpo da outra pedra para baixo, que é justamente isso aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. Tem aqui em mim, ó, os 45 graus, aqui. E tem esse corpo aqui, ó. Então, tem que deixar ela um pouquinho mais alta, aqui, ó, mais fundo, para que o corpo, ela baixa e a junta aqui, ó, ela morre certinha com essa daqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Aqui, gente, colocamos a argamassa. Agora é só colocar a nossa peça. Então, vocês vão ver a diferença. Com 45 graus. Com a peça em 90 graus. Colocada em cima, só apoiada em cima da outra. Colocada em cima da outra. Colocada em cima da outra. Colocada em cima da outra. De baixo para cima é da mesma forma. Na hora que for colar essa parte aqui, prestar bem atenção aqui no corte de 45 graus. E tem que estar bem limpinho, tá? Se ele não estiver limpo, não encosta direitinho uma peça na outra. Ó, mesmo que coloque a argamassa, tem que estar bem limpinho essa parte aqui, ó. Para encostar legal. Esse aqui, por exemplo, está sujo, ó. Para encostar bem direitinho aqui, ó. Então, vamos lá. Agora, amigos, eu vou dar um tempinho aqui para vocês deixar o like, deixar o joinha, para me dar continuidade aqui, beleza? Não, vamos lá. Mas deixa o like aí para a gente para ajudar bastante. Vou fazer a lateral agora. Finalizar aí o nicho. Amigos, todas as peças tem que ser feitas, ó. 45 graus antes. Se não fizer antes, depois não consegue mais. Aqui, eu nunca consegui fazer. Não sei que alguém conheça aí uma... alguma técnica, mas eu nunca consegui fazer. Então, tem que fazer antes. Eu vou colar essa peça aqui. Vocês já perceberam que eu não sou de indicar muito canal, né? Porque tem canal aí que tem muitas coisas. Ela não segue uma linha. Então, fica difícil de você falar que o canal é de construção, e ele falar de acidente, né? Falar de piada, contar piada e tal. Então, eu prefiro indicar canal que tem uma linha séria. Eu acredito que muitos de vocês aí que já... que já é inscrito no meu canal, já deixou seu like, já fez seu comentário, e eu vou deixar na descrição do vídeo o canal de um amigo meu. Na realidade, não é amigo. Ele é um irmão. É o filho de vida construtor, tá? Então, eu tenho um pouquinho de... de vergonha de falar dele. É um baita profissional. Vou deixar no link aqui do vídeo uma pia, né? Uma bancada, uma pia de porcelanato que ele fez. E vocês... aí vão ficar espantados com a qualidade do trabalho de Oliveira. Tá bom? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link desse vídeo e vocês vão poder aí acompanhar um excelente trabalho, um trabalho de qualidade. Beleza? Não deixe de dar o like lá e fica muito feliz quando deixam um like lá no canal dele. Tá bom? Eu já agradeço a todos vocês. O canal é sério. Viu, gente? Vamos colar a peça aí. Viu, gente? Colocou essa peça aqui, gente? Tem que certificar se dá alinhamento aqui, ó. Tá? Se dá um nivelamento de peça na superfície. Se não pode ficar essa ponta mais alta que essa ou vice-versa, aí fica feio. Na realidade, fica errado, né? Vou mostrar pra vocês como que eu faço isso aqui. Depois que tu colocou elas, antes que seque, pega uma régua, ó. Encosta aqui, ó. Tá tudo certinho aqui, ó. Não tem brecha. Tá? Tá ok. Tá show de bola. Então é isso aí, ó. Perfeito. Aqui do outro lado, da mesma forma. Aqui, gente, eu procuro dar o máximo de informação que eu consegui pra vocês. Tá? Se vocês assistiram o vídeo meu, tá faltando alguma informação, vai me desculpando aí, tá bom? Tudo isso aqui é dica, ó. Pedreiro, pedreiro iniciante, assistiu um vídeo desse? Só não aprende se não quiser. Entendeu? Tudo dicas ricas. Ou ricas dicas. Fantástico. Gente, pode ser longo, gente, mas tem que ter paridade. Não adianta. 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, pessoal. Nosso nicho finalizado. As quinas de 45 graus. Em cima e embaixo. Na lateral. Nós mudamos uma proposta. Que aqui ia ser colocada a peça inteira. Aí nós pegamos. Seguimos aqui, ó. O mesmo alinhamento. Dá junto. Pra ficar bacana. E aí ficou muito legal. Olha só. Aqui tá faltando só o rejunte agora. E aí depois que tiver tudo prontinho, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Finalizado. Tá sendo feita uma paginação do chão agora. Eu não tenho como fazer revestimento sem paginar. Sem fazer a paginação. E eu espero que vocês tenham gostado. Tá? As explicações ali do nicho. Tá? O descorte. O alinhamento. Tudo bonitinho. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu. Bora.